Agora mais um, agora mais um, a rocha Eu peguei o meu teclado e vou mostrar quem sou eu Tocando o borró e cantando, mostrando o som que é meu É meu modo de falar e você tem que me respeitar Porque são tão que Deus me vê O J.B. nos tem vaso, homem bem conhecido Nunca fiz mal a ninguém e nunca importa em perigo Em todo lugar que eu passo, onde eu passo Só de saudade porque Deus me vê Eu vou andando sozinho, mas vem Deus pra me ajudar Eu tenho fé no Senhor que as coisas vão melhorar Deus sabe me dar um jeito, eu vou levando o teclado Eu peguei o meu teclado e vou mostrar quem sou eu Tocando o borró e cantando, mostrando o som que é meu É meu modo de falar e você tem que me respeitar Porque são tão que Deus me vê O J.B. nos tem vaso, homem bem conhecido Nunca fiz mal a ninguém e nunca importa em perigo Em todo lugar que eu passo, onde eu passo só tem saudade Porque Deus me vê Eu vou andando sozinho, mas vem Deus pra me ajudar Eu tenho fé no Senhor que as coisas vão melhorar Não dá de me dar um jeito, eu vou levando o teclado Eu vou andando sozinho, mas vem até as coisas vão melhorar E esse é mais um sucesso meu Mais uma composição e... J.B. nos teclados É só enchendo e derramando É só enchendo e derramando Pode falar de mim Pode copiar também Mas bota o povo pra dançar O J.B. nos tem vaso, em vez de ir O sol da minha pisadinha, as ovinhas se amarram A pancada aqui é forte, banda diferenciada Em todos os paretantes, tá ouvindo meu piseiro Vem contigo, eu já também o menino do desvanteiro O sol da minha pisadinha, as ovinhas se amarram A pancada aqui é forte, banda diferenciada Em todos os paretantes, tá ouvindo meu piseiro Vem contigo, eu já também o menino do desvanteiro O desvanteiro, o desvanteiro Quero mandar um abraço especial A Carol lá em Brasília A centros apoiando Um abraço Carol, um abraço Carol Olha a pisadinha do menino diferente O J.B. nos tem vaso, em vez de ir O sol da minha pisadinha, as ovinhas se amarram A pancada aqui é forte, banda diferenciada Em todos os paretantes, tá ouvindo meu piseiro Vem contigo, eu já também o menino do desvanteiro O sol da minha pisadinha, as ovinhas se amarram A pancada aqui é forte, banda diferenciada Em todos os paretantes, tá ouvindo meu piseiro Vem contigo, eu já também o menino do desvanteiro Touhos dos matos Contatos para show 89 994 25 Tão da minha pisadinha, as ovinhas, as ovinhas se amarram De sofrer umais, ble shuttle Cheia signed Ô, dah, oh, environ Tão do desvanteiro Tão do desvanteiro Ele está ou ele Ele está ou ele Eu te continuo, eu falo Eu te falo, eu te 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 falo Água doceano pra beber, vivo mergulhado em você Te amo pra valer, lembre-se de não me esquecer Na um deserto te encontrei, imaginava ser assim O que jamais pensei, foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz, quando você chegou Não sabe o bem que me faz, a sombra desse amor Água doceano pra beber, vivo mergulhado em você Te amo pra valer, lembre-se de não me esquecer Água doceano pra beber, vivo mergulhado em você Te amo pra valer, lembre-se de não me esquecer Horro de cabra mar, horro de interior JB dos teclados Horro de cabra mar! E gostei de uma festa, mas onde tem um forró Não dou a lua por lá, invento mais o sassô Sei que ninguém acredita, mas sendo mulher bonita Eu faço o chão virar porra J.B. dos teclados Muita gente não gosta de dançar a garravinho Eu acho que gente assim não sabe o que é carinho Eu não rolo um xodó, mas se for pra me dançar só Eu fico em casa só Corró de cabra macho, corró de interior Gosto de ver um forró, seja bem diferente Tenho um ritmo gostoso, que mexe o corpo da gente De dançar a garravinho, rocinho com rocinho E eu mando de frente a frente Já tá vendo o ceglado, sou o melhor forró E gostei de uma festa, mas onde tem um forró Não dou a lua por lá, invento mais o sassô E sei que ninguém acredita, mas sendo mulher bonita Eu faço o chão virar porra Muita gente não gosta de dançar a garravinho Eu acho que gente assim não sabe o que é carinho Eu não rolo um xodó, mas se for pra me dançar só Eu fico em casa só Ô buído bom Ô buído bom menino Corró de cabra macho, corró de interior Acorda o dano nessa porra E esse é meu barco, você vê Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai menina, você não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai menina, você não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho Sabia tão bonitinha Que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho Sabia tão bonitinha Que por amor me casei com ela Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, você não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinha que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinha que por amor me casei com ela Arrocha o nome Chegando mais sucesso JB dos teclados Exatamente Atualizei, atualizei Arrocha Rode, cabra macho Rode, interior Arrocha Com vinte e cinco janelas Vinte e cinco janelas Vinte e cinco janelas O meu esporte é vaciar E o meu forte é mulher Se tiver mulher o filho Andar tendo é legal Mas meu falta é ficar doido Quando eu não beijar a mulher Mas meu falta é ficar doido Nas fecharam 10 minhas Nasci do Luiaui, derramou aqui beleza E criei, foi nessa aqui, matou no curado Mas deu falta é ficar doido quando eu não beijo as princesas Mas deu falta é ficar doido, nas fecharam 10 minhas Se eu puder ser o guia, uma mulher bem bacana Uma pra me dar bilhinho, outra pra levar pra casa Uma pra me dar dinheiro, a outra pra não ser macana Uma pra me dar dinheiro, a outra pra não ser macana Minha vida forte é vaqueada, o meu forte é mulher Se tiver mulher eu fico, quando a tete é legal Mas deu falta é ficar doido quando eu não beijo as mulheres Mas deu falta é ficar doido, nas fecharam 10 minhas Mas deu falta é ficar doido quando eu não beijo as princesas Mas deu falta é ficar doido, nas fecharam 10 minhas Se eu puder ser o guia, uma mulher bem bacana Uma pra me dar bilhinho, outra pra levar pra casa Pra me dar dinheiro, a outra pra não ser macana Uma pra me dar dinheiro, a outra pra não ser macana Uma pra me dar dinheiro, uma mulher bem bacana Não were Tá todo o dedo nessa porra Bora mais uma, bora mais uma Ô, lapada de forró Eu vou te procurar por todas as idades Quero te dar amor, toda felicidade Pra mim não dá mais viver assim Eu tô longe de você, você longe de mim Faço um pouco empobrecido pra me encontrar Eu não vivo sem você, não dá pra negar Então volta pros meus braços, menina Eu vou te procurar por todas as idades Quero te dar amor, toda felicidade Pra mim não dá mais viver assim Eu tô longe de você, você longe de mim Faço um pouco empobrecido pra te encontrar Eu não vivo sem você, não dá pra negar Então volta pros meus braços, menina Eu vou te procurar por todas as idades 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 when I go to poplar Quando eu to canoce e fizero Não quero ninguém parar Quero ver geral da ação Talvez o som do Parisão, hoje tem putaria Se vai ser do zero, pode mexer a boninha Olha a pisadinha do menino diferente O desbateiro do piseiro Quando eu faço esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver Geraldo Sanzo nesse ritmo vingar Aumento o som do Parisão, hoje tem putaria Se vai ser do zero, pode mexer a boninha Quando eu faço esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver Geraldo Sanzo nesse ritmo vingar Aumento o som do Parisão, hoje tem putaria Se vai ser do zero, pode mexer a boninha Olha a pisadinha do menino diferente E aí E aí E aí E aí E aí